A gente achando que já tinha visto o que tinha de mais bonito, né? Então esse é o mais legal, na verdade. Olha a cor da água, a transparência dela, as montanhas com neve. Tem filé. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos gravando mais um dia aqui de Jasper, dos parques nacionais, nas montanhas rochosas. E mais um dia lindo. E a gente chegou num lago. Só tem nós dois aqui. Parece, jura, cenário de filme, né, Léo? Acho que não tem outra coisa pra falar, assim. É aquele cenário que você vê maravilhoso nos filmes. Você fala, caramba, tá aqui ninguém. A gente acordou cedo, saiu bem cedinho de casa. Tava 5 graus às 7 da manhã. Ainda tá 6, 7, pelo que a gente viu no carro. Então, deixa eu mostrar pra vocês. Estou tentando não me mexer aqui nessa plataforma. Porque senão balança a água. E o Léo tá tentando fazer uma foto refletindo os pinheiros. Então, se mexeu o menos possível. E a gente já viu algum daqueles... Elcs, que é o nome daquele animal. Que é tipo um cervo, né? Tipo um veado. E na estrada... A gente não viu nenhum urso ainda. Mas a gente recebeu muitas mensagens de brasileiros que estão passeando aqui pelo parque. Que viram ursos. E é isso. Aproveitar o dia. Mostrar muitos lugares como este. Lindos assim. Fala da importância de vir cedinho. Ah, então. A parte boa de vir bem cedo... É... Não tem muita gente. Ontem... O vento... É, acho que são 3 coisas. Primeiro pra ver o urso. É comecinho da manhã e final do dia. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é o vento. Então não tá tão forte o vento. Então tanto pra fotografar como pra não tá tão frio. É bom. E a terceira coisa é que não tem tanta gente. Ontem todos os lugares que a gente parou sempre estavam cheios de gente. Pessoal fazendo caiaque. Andando de pedalinho. Nadando. Sei lá. Fazendo qualquer coisa. E agora a gente chegou aqui e não tinha ninguém. Só nós. Então... Ó, tô ouvindo barulho de carro chegando. Um ônibus, na verdade. Então assim, isso também é outra parte boa de chegar cedinho. Tá bom? Fica aqui o cenário. De Jasper. Ó. Fechar com chave de ouro. Aqui pra quem quiser nadar, tá vendo? Tem uma escadinha. Deixa eu mostrar de pertinho, ó. A água translúcida. Dá pra ver as pedras. Embaixo. E é isso. Aproveitar agora. Esse visual. Incrível. Pessoal, a gente fez uma das paradas aqui na Icefields Parkway. Que é a estrada que liga a Jasper a Banff. E olha esse visual. Que incrível. Tinha um monte de... Conta aí, Leozinho. É a birinha de um lago isso aqui, né? Aí tem um monte de gente ali pulando. Tem um... O que mais eles estão fazendo? Tem um slackline ali também. É... Não. Cada lugar, tipo, você nem imagina. Olha a cor da água aqui nesse canto. Dá pra ver as madeiras no fundo da... Verdinho, né? Verdinho. É, eu falei pro Leo. Parece que a gente tá numa cena de filme o tempo todo, sabe? Muito legal. E tem o pessoal pulando ali da pedra. Tem gente fazendo stand-up paddle. Tem gente fazendo caiaque. Tem slackline de um lado ao outro aqui. Que o pessoal tá fazendo também. Vamos lá mais pertinho. E a gente mostra pra vocês. Leo aqui fotografando. Tem gente dos dois lados ali. Aproveitando. Criançada também. Se divertindo. Queria ver alguém nessa corda aí. Será que ninguém vai arriscar enquanto a gente estiver aqui? Maravilhoso o cenário, né, turma? Dá pra ver a cor da água, será no vídeo, Leo? É um verde, assim, translúcida. Dá pra ver cada pedra, cada pedaço de madeira. Se liga, no pulo. Que tal? Eles estavam fazendo uma piadinha que eles queriam pular os dois juntos. Se um queria pegar na mão do outro. E as amigas, namorados, não sei, estão ali do outro lado filmando. A galera se divertindo aqui. Para de seguir em frente, né? Essa é a Icefield Parkway, que é a estrada que liga a Jasper a Banffy. E já foi voltada uma das estradas mais lindas do mundo. Então, pra nós, a gente sempre fica feliz, né, amor? De estar na estrada, de estar fazendo um trajeto que é bonito. E aí, por enquanto, a gente está convencido que esses caras talvez tenham razão, né, Leo? É bem bonito mesmo. Valeu a pena a gente ter alugado o carro aqui pra fazer esse trecho. De trem teria sido bonito, mas não teria dado pra aproveitar tanto quanto a gente está aproveitando. É isso aí. Pessoal, mais um lugar incrível aqui em Jasper. Estava falando com o Leo. O difícil aqui é ganhar terreno, porque cada nova curva que a gente faz, estrada nova que a gente pega, a gente vê um cenário novo, a luz muda, as cores mudam, fica tudo lindo de novo. Pra vocês terem uma ideia, a gente não conseguiu nem chegar ainda nos lugares que a gente foi ontem. Então, assim. Mas, o que vale é que o lugar é lindo. Assim. Vamos aproveitar o máximo que der. O Leo está aqui. Depois a gente vê o que a gente faz. E é isso. Incrível, né? O Leo vai tentar subir o drone agora. Vamos ver se dá pra fazer uns takes aéreos daqui. Valeu? Bom dia. Estamos filmando aqui direto do Canadá. Mas hoje a gente está filmando o DeBanf, que foi o primeiro parque nacional aqui do Canadá. E apesar dele fazer fronteira com o Jasper, que é o parque que nós estávamos ontem, são dois parques diferentes. Então, ontem a gente acabou cobrindo os lagos e um pouco de Jasper. E hoje a gente vai cobrir essa região de Banf, patrimônio da Unesco também. E o primeiro lugar que a gente vai visitar é o Lake Louise, que é, segundo o que a gente ouviu de todo mundo, um dos ícones das montanhas rochosas. Então, é o símbolo. Sempre que você pesquisa as montanhas rochosas, vem o Lake Louise como a foto principal. E vamos ver se é tudo isso mesmo e a gente vai mostrar para vocês, tá bom? É realmente maravilhoso, ó. E a gente ouviu falar também que nessa montanha aqui na direita tem várias trilhas. Tem uma casa de chá lá em cima. Então, você pode fazer uma dessas trilhas e você vai ter a vista lá de cima. É realmente lindo, ó. Ali à esquerda, nessa casinha, tem os barquinhos aí de onde saem os passeios. Então, você pode alugar. É tipo uma canoa, sabe? E é realmente maravilhoso o cenário. O pessoal vai mais lá para o fundo, então não dá para ver, porque essa lente é curta. Mas o lugar é fantástico. Aqui, o que a gente ouviu falar de todo mundo que a gente leu também nos blogs, nos sites, é que fica lotado às 9 da manhã e eles fecham a estrada. Então, você não consegue mais estacionar aqui pertinho. E aí, você tem que estacionar a 6 quilômetros daqui, num outro estacionamento, e pegar um ônibus. Só que a fila do ônibus, para vocês terem ideia, a gente está em agosto, que é verão ainda aqui. Ontem, por exemplo, falaram que estava uma hora e meia de fila para entrar no ônibus para vir para cá. Então, o ideal é chegar bem cedo. Nós acordamos às 6 da manhã. Foi nosso primeiro lugar para parar aqui. Exatamente para conseguir aproveitar. Quando nós chegamos, quase... Tinha pouca gente aqui. Então, agora já está enchendo um pouco mais. E é isso. Vou fechar mostrando esse cenário para vocês, que a gente já vai seguir. Vamos, vamos. É lindo? Não interessa, vira ali e mostra para os caras. Será? Será? Você é bobo. Será que é mais bonito do que o que a gente já viu? Eu estou achando já. Meu Deus. E aí é? Depois dos comerciais. Não vou ligar nenhum. Olha esse visual. O melhor é que com o pinheiro bem verde, o azul contrasta de um jeito. Olha a cor desta água, turma. E olha o visual daqui. O Léo está ali, arrepiando nas fotos. Olha a vista que a gente tem. Difícil vai ser embora, né, Léo? Difícil vai ser embora daqui. Então não vamos. Vamos ter que ficar aqui, paciência. O máximo que acontecer é a gente perder um pouco de dinheiro e ter que dirigir um pouco mais. Olha o visual, pessoal. Vai valer a pena. A gente achando que já tinha visto o que tinha de mais bonito, né? Então é isso que... Esse é o mais legal, na verdade. A cor da água, a transparência dela, as montanhas com neve. Tem filé. Está tranquila. Vamos filmar o que interessa. Olha. A cor da água. Dá uma olhada aqui, ó. Tem um barquinho passando lá no meio. Você consegue ver as madeiras no fundo do lago. As pessoas chegando aqui, ó. Que legal. Se aproximando. Só brincando ali. Olha o visual. Turma, já estamos chegando ao fim de mais um dia aqui no Canadá. E para completar o nosso dia hoje, a gente está vindo em mais um parque. O sol deu o ar da graça. Ainda bem. Olha os barquinhos fazendo caiaque aqui. Tem gente nadando ali no cantinho. Incrível o visual, né? E assim encerramos os nossos dias aqui nas montanhas rochosas. Nós vamos dirigir 300 quilômetros até Canlups. Que já é um pouco... Já é no caminho de Vancouver. E encerro aqui para vocês. Pessoal, curtiram os vídeos? Aproveitem para se inscrever no canal. Curta, compartilhe. E é isso aí. A gente se vê na estrada.